Boa tarde, galerinha do Portal. Eu me chamo Vinícius, sou professor da equipe de História do Portal e hoje a gente vai ter uma aulinha sobre Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa é um tema fundamental para a gente compreender o período da Idade Contemporânea, aquilo que a gente chama de Idade Contemporânea e também ele é muito importante porque é um dos temas que mais caem no Enem e frequentemente, uma vez ou outra, está lá uma questãozinha sobre a Revolução Francesa. Bom, no primeiro momento nós vamos analisar esse período que está aí no slide, entre 1789 a 1799, que é o período de fato da Revolução Francesa e depois nós vamos analisar o período pós-revolucionário, ou seja, o período em que ocorre a ascensão de Napoleão Bonaparte como imperador até a sua queda chegando ali no Congresso de Viena. Certo? Então vamos passar aqui rapidamente. Bom, o principal legado da Revolução Francesa, esse é um pequeno textinho que ajuda a gente a compreender a importância e o peso dessa Revolução. Aqui diz, a Revolução Francesa resultou na completa transformação das estruturas sociais da França, concretizando o pensamento do ministro e a ascensão dos burguês ao poder. Sua enorme repercussão alterou a história do Ocidente. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que olha, vai ter uma revolução depois, que vai se chamar Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial vai oferecer para o mundo contemporâneo, para a sociedade contemporânea, as principais bases da economia capitalista, essa economia burguesa que está se formando, essa economia industrial. Então ele vai consolidar essa economia. No entanto, quem vai dar essa legitimidade política vai ser a Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa vai oferecer para essa sociedade capitalista, industrial, para essa sociedade contemporânea, as principais instituições políticas, as principais ideias em torno das ideias da burguesia e assim por diante. Então esse é o grande legado da Revolução Francesa para o mundo ocidental. Passando aqui, gente, vê só, para que a gente possa compreender a Revolução Francesa, é interessante que a gente, é interessante não, é obrigatório que a gente saiba como é que essa sociedade se estruturava. Por isso que eu coloquei aqui a estrutura social da França no século XVIII. O que acontece? Essa sociedade, ela é dividida a partir de estados ou ordens. É aquilo que a gente chama de uma sociedade estamental, que primeiro, ela se caracteriza por uma difícil mobilidade social. Ou seja, aqueles que estão lá embaixo muito dificilmente vão ocupar cargos ou ocupar certos privilégios daqueles que estão acima. E uma segunda característica dessa sociedade é que ela há, nessa sociedade, há uma distinção social muito pautada em símbolos, ou seja, investimentos, em roupas e não pautada no dinheiro. Se fosse assim, a burguesia não estaria no terceiro estado, estaria no segundo estado, já que ela tinha dinheiro, mas não tinha força política. Então, vamos ver rapidamente que estados eram esses que vigoravam na sociedade da França no século XVIII. Primeiro, nós temos o clero, que era o estado religioso, vamos dizer assim. Então, você tinha um alto e baixo clero. O alto era composto por famílias, familiares dos nobres, e ocupavam os melhores cargos dentro da igreja católica. No segundo, nós temos o baixo clero, que eram aqueles que cuidavam das paróquias, eram aqueles padres e que pertenciam geralmente a famílias mais empobrecidas. No segundo estado, a gente tem a nobreza. Quem eram esses nobres? A gente pode dividir em quatro. Nobreza cortesã, nobreza provincial, litoga e de espada. Quem eram eles? A nobreza cortesã é aquela que ocupava os melhores espaços de circulação, é aqueles que tinham os maiores privilégios dentro da nobreza. Então, a nobreza cortesã é aquele que compartilhava dos valores do rei, que estava sempre próximo ao rei, eram aqueles deputados que auxiliavam o rei, e aqueles ministros. Então, eu falei deputado, perdão, é ministro, tá? Não existia deputado nessa parede. Os principais ministros que orientavam o rei. O segundo é a nobreza provincial. Essa nobreza, ela vai se estabelecer nas províncias, né? Como se fossem os estados da França, e para poder controlar as fronteiras, etc. No terceiro, nós temos a nobreza de toga. Essa nobreza de toga é composta majoritariamente por burgueses, que queriam ocupar as fileiras da nobreza, e por não ter um sangue real, eles tinham que comprar títulos, ou seja, comprar títulos de duques, enfim, comprar títulos. E ao comprar esses títulos, eles se tornavam nobres, e poderiam participar dessa nobreza, certo? E nós temos, por último, a nobreza de espada, que eram aqueles altos escalões do exército. Então, sei lá, um comandante, um general, se enfileirava nessa fatia da nobreza. Tanto o primeiro estado quanto o segundo estado, não pagavam impostos, e gozavam de todos os privilégios feudais nessa época. E, por último, nós temos o terceiro estado, que são os camponeses, são os culotes, a baixa burguesia, a média burguesia, e a alta burguesia. Os camponeses eram os trabalhadores rurais, os seus culotes eram aquela, é a formação do que a gente vai ter no século XIX, do proletariado urbano, aquele trabalhador urbano, assalariado, que vivia em péssimas condições de vida. Esses são os seus culotes. E esse nome, seus culotes, é sem os culotes. Culotes eram uma calça muito tradicional de quem pertencia à nobreza, certo? Então, uma forma de extinção social, como eu disse, era por roupas. Então, se você adquiria uma certa roupa que era pomposa, você se distinguia socialmente daquelas pessoas do terceiro estado. E depois nós temos a baixa burguesia, que são aqueles setores de pequenos comerciantes, pequenos lojistas. Depois nós temos a média burguesia, que eram ocupadas principalmente pelas profissões liberais. Que profissões liberais eram essas? Advogados, juristas, professores, enfim, essa casta mais, essa fração mais intelectualizada da burguesia. E depois nós temos a alta burguesia, que era essa fatia da burguesia que era a mais rica, que eram os banqueiros, os grandes comerciantes, etc. Bom, aqui nós temos três pontos que levam à Revolução Francesa. Que pontos são esses? Primeiro, os pontos políticos, depois os econômicos e depois os ideológicos. No campo político, nós temos a crise do absolutismo e a monopolização do Estado. O que isso quer dizer? Gente, após o fim do governo de Luís XIV, esse que está aí abaixo, na foto, o Estado francês começou a ter muitas dificuldades de se manter. Por quê? As instituições absolutistas não respondiam mais às necessidades da burguesia. A gente tem que lembrar que o Estado absolutista não é um Estado burguês. Ele é um Estado feudal. Ele não é... Embora a Idade Média tenha acabado, o feudalismo em alguma de suas estruturas não morreu. Então, o Estado absolutista, como ele é um Estado composto por nobres feudais, ele era muito ineficiente para as exigências da burguesia, que queria, enfim, progredir com seus negócios, etc. E, depois, nós temos... Deixa eu tirar aqui o Wi-Fi, porque... Tá, vamos lá. É... Eita. Bom, depois você tem a monopolização do Estado. O que acontece? Essa nobreza, ela vai passar por uma forte crise finance... Não só a nobreza, a França inteira vai passar por uma forte crise financeira. Por que essa crise acontece? Grosso modo, é porque ocorrem algumas guerras em que a França se envolve e ela vai ter graves prejuízos financeiros. A primeira é a Guerra dos Sete Anos, contra a Inglaterra, que ela sai perdedora. E a segunda é a Guerra de Indeprícia nos Estados Unidos, em que o rei da França envia tropas francesas para defender os rebeldes nos Estados Unidos contra a Inglaterra. Então, essa nobreza, ela sai com um déficit econômico muito grande. E o que acontece? Para ela não perder esse prestígio, ela começa a monopolizar as ordens que eram um instamento jurídico da época, o parlamento, e aí ela começa a monopolizar o Estado, a Igreja e o Exército. Deixa eu voltar aqui rapidinho para que vocês possam entender isso melhor. Sabe essa nobreza de toga? Então, essa nobreza de toga que eram os burgueses que compravam cargos que agora poderiam ficar na nobreza, eles vão ser pouco a pouco excluídos desse processo, porque a nobreza vai querer monopolizar cada vez mais isso para ela. e aí a insatisfação da burguesia só vai aumentando, certo? Segundo ponto são as razões econômicas. Aqui eu botei sociedade agrária e feudal e a crise agrária. Veja, como eu falei, a Idade Média, embora tenha acabado, o feudalismo e suas técnicas de trabalho, suas formas de adquirir terra e as formas de dominação feudal se manteram ainda no século XVIII. Então, o campesinato principalmente estava muito insatisfeito com altas taxações, altas cobranças que eles deviam pagar à nobreza. E a crise financeira que eu falei agora há pouco só vai aumentar cada vez mais essa insatisfação, porque vai haver um aumento muito grande dos alimentos, principalmente o pão, que era o principal artigo de consumo, e isso vai levar a uma insatisfação generalizada no campo e também nas cidades, certo? E aí você tem uma crise agrária que é uma extensão dessa insatisfação com as instituições feudais, porque a crise agrária ela se inicia basicamente porque a França ela começa a ter invernos muito rigorosos o que dificulta o cultivo de certos alimentos e isso leva a uma palperização cada vez maior dos camponeses. e a terceira razão são as razões ideológicas que é o pensamento luminista. Os meninos já falaram sobre isso nas aulas anteriores, mas aqui eu vou reafirmar. O pensamento luminista é o que oferece os principais ingredientes para os revolucionários. Agora uma atenção aqui, tá? Os filósofos luministas eles não eram revolucionários, eles eram reformistas. Eles queriam que mediante o Estado, o Estado absolutista, se fizessem algumas reformas em prol da liberdade, em prol do progresso, em prol da justiça, em prol da racionalidade, aquela coisa toda que vocês já viram com os meninos anteriormente. Então, a burguesia vai se apropriar dessas ideias para poder oferecer seus ideais, suas expectativas como burgueses. Certo? Então aqui a gente começa o início da revolução propriamente dita. O que acontece, minha gente? O Luís XVI, que era o rei daquela época, ele vai observar, ele não é um rei muito arguto, muito inteligente, muito estrategista politicamente, mas ele se sente ameaçado por aquela crise financeira. Ele vê que não há mais como se sustentar no governo por muito tempo. sem sofrer retaliações. E aí, ele propõe uma Assembleia dos Notáveis em 1687. Por que ele sugeriu essa Assembleia? Era justamente para fazer com que a primeira, o primeiro Estado, que era o clero, e o segundo Estado, que era o nobre, passassem a pagar impostos, que até então só eram pagos pelo terceiro Estado, que eram os camponeses, os seus culotes e a burguesia. Só que isso vai fazer com que a aristocracia se sinta ameaçada em seus privilégios e não aceitam. Tanto a Igreja Católica, quanto os nobres e quanto a aristocracia não permitem isso, certo? E ainda vamos com o nosso segundo ponto, que é a Revolução Aristocrática. A gente tem que entender o seguinte, a Revolução Francesa é um conjunto de várias revoluções. Primeiro, nós temos a Revolução Aristocrática de 88, depois nós temos a Revolução Burguesa, depois nós temos a Revolução Camponês, depois nós temos a Revolução Urbana. Então, todas essas revoluções estão em sintonia com a Revolução Francesa. A primeira revolução é a Revolução Aristocrática. O que acontece? Presta atenção, nem todo nobre, quer dizer, todo nobre ele é um aristocrata, mas nem todo aristocrata é um nobre. O que acontece? Parte da aristocracia que não consegue os mesmos privilégios daquela nobreza cortesã, ela consegue, pouco a pouco, monopolizar exatamente o parlamento para ela. E ela faz isso contra a Assembleia dos Notáveis, porque ela não quer perder os seus privilégios. Muito pelo contrário, ela só quer aumentar cada vez mais seus privilégios e ocupar aqueles cargos da nobresia, como eu falei, aquela nobreza mais cortesã. E aí se inicia uma pequena ruptura, uma pequena tensão dentro do segundo Estado, que era onde residia aí os nobres. E aí, como essa estratégia, né, do Luiz XVI não dá certo, ele propõe a convocação dos Estados Nacionais. Ele é auxiliado pelo Jack Snek. O Jack Snek era um... ele era um ministro, certo? Não esqueci como o ministério ele ocupa, mas ele era um ministro que sugeriu a convocação dos Estados Gerais, que não eram formados desde 1614, na França. E os Estados Gerais colocam um debate aí no ar e uma cisão. O que acontece? No quarto ponto eu coloquei voto por estamento, voto por cabeça. O que acontece? O primeiro e segundo Estado chamam o terceiro Estado para os Estados Gerais e falam, olha galera, a gente vai tentar resolver a questão da crise financeira aqui na França. Só que aqui a gente quer que isso aconteça por voto por estamento. O que é o voto por estamento? Pô, se eu tenho três estamentos, o primeiro, o clero, a nobreza e depois o povo. Eu me junto com a Igreja Católica, os nobres pensam, eu me junto com a Igreja Católica e fico com dois votos, enquanto o terceiro Estado só vai ter um. E aí, os Estados nacionais queriam fazer essas reformas se unindo com a Igreja Católica. E isso quer dizer o quê? Que eles não queriam perder seus privilégios. E aí, o terceiro Estado, agora ele vai ter uma oportunidade, né, o terceiro Estado vê uma oportunidade aí que ele não pode perder, que a primeira vez que ele está se vendo representando de alguma maneira o poder, ele diz que não. E aí, ele vai exigir uma Assembleia Nacional. E ele exige isso a partir de quê? Há o juramento da sala do jogo da Pela. O que acontece? O jogo da Pela era um jogo muito comum na França, como se fosse um jogo de tênis, mais ou menos, né? E aí, os nobres e o clero estão lá nesse jogo da Pela e aí chegam os membros do terceiro Estado, o povo e também a burguesia e sugerem que eles não querem os Estados Gerais. Ele quer uma Assembleia Nacional e eles querem um voto por cabeça, como eu coloquei aí. O voto por cabeça é o quê? Ao invés de ser por Estado, o primeiro e segundo Estado contra o terceiro Estado, agora vai ser uma voto por cabeça, por pessoa. E a maior fração da sociedade francesa é o terceiro Estado. Então, matematicamente falando, eles têm muito mais representantes do que os... muitos mais representantes políticos do que a nobreza e o clero. E isso, evidentemente, vai fazer com que esses dois estamentos principais, os primeiros estamentos, se citam muito ameaçados. E aí nós temos a revolta popular de 14 de julho de 1789, que é a queda da Bastilha, a tomada da Bastilha, como o símbolo da Revolução. O que acontece? Em 14 de julho de 1789, Paris é tomada por revolucionários e aí eles tomam a Bastilha, que era uma prisão do antigo regime, que estava em desuso, não estava mais em funcionamento, mas ela representava o quê? Ela representava o... ela representava o absolutismo. Então, a queda da Bastilha foi uma queda, foi uma posição simbólica daquele período. Ou seja, ela não está em funcionamento, mas ela representa um símbolo do antigo regime. E eu estou aqui destruindo esse símbolo, deixando para trás essa herança absolutista. Isso é muito comum em todas as evoluções, elas sempre tentam fazer essa substituição de símbolos e tal. Só o que acontece? Em julho e agosto de 1789, vai começar o grande medo. E aí, a burguesia que ela tinha um certo controle nos revolucionários urbanos, a gente vai ter que lembrar que quem eram esses revolucionários urbanos? Era o São Esculotes. E ela tinha muito controle sobre esses personagens. No entanto, ela não tinha controle sobre os camponeses. E é aí que se dá o grande medo. O que acontece? Há duas... Há duas grandes revoltas, mais ou menos assim. Há uma revolta que a gente chama de revolta municipal e a revolta do campo, que é mais ou menos uma revolta muito mais sanguinária, uma revolta muito mais agressiva e que ela ameaça muito a burguesia, porque a burguesia não tem controle sobre os camponeses. e os camponeses ameaçam as suas próprias propriedades. Enquanto só os culotes, só quebraram algumas lojas, só quebraram alguns departamentos e tal, os revolucionários do campo não. Eles ultrapassavam essa agressividade. E isso dava muito medo para a burguesia. E aí, no mesmo ano, a burguesia ela cria, ela institui a Guarda Nacional. A Guarda Nacional era como se fosse uma polícia militar que era para atuar contra esses revolucionários, para tentar fazer com que a burguesia não perdesse controle daquela situação que ela tanto esperava. Certo? E aqui eu botei uma observação. Dá muita atenção aos interesses que a burguesia tinha para a construção de culotes. Exatamente. A burguesia não tinha um interesse solidário com os seus culotes. É interessante isso. O que ela queria com os seus culotes era aquela coisa. Olha, eu não posso fazer minha revolução se eu não tiver apoio dessa galera dos seus culotes. Porque os seus culotes eram, por excelência, a grande classe revolucionária. É aquele povo que foi para a rua mesmo. E a burguesia tentou se aproveitar desse setor para colocar seus planos em ação. Passando adiante, aqui eu coloco uma imagem daquela de Bastilha, uma imagem muito clássica. E aqui mais uma observação tirada do nosso historiador Éric Robsbaw, aquele historiador. Aqui ele bota a Revolução Francesa não foi feita ou liderada por um partido ou um movimento organizado no sentido moderno, nem por homens que estivessem tentando levar a cabo um programa estruturado. Exatamente. Não havia um programa muito claro do que a burguesia queria com a Revolução. Então ela teve também como é que eu posso dizer um caráter muito espontâneo. Então ela não era tão organizada assim. Essa organização vai se dar depois de 1789 como a gente vai ver agora. Aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre a Assembleia Nacional Constituinte que se inicia em 1789 e vai até 1791. Então que característica era essa? Primeiro uma Revolução Jurídica. Sim, a Revolução a Revolução Francesa ela tem aquela Revolução das Ruas e essa Revolução das Ruas ela vai permitir a Revolução Jurídica que é essa mudança institucional dentro do Parlamento francês. Então ela vai começar a mudar todas essas instituições por dentro. Então isso aí já pode ser colocado como uma Revolução Jurídica. O segundo ponto é uma supressão dos privilégios feudais. Sim, exatamente. Não é uma 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 supressão total dos privilégios feudais. Mas ela consegue a burguesia ela consegue diminuir muito certos privilégios que os nobres e o clero tinham até então. Depois ela consegue aprovar a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Importantíssima. Cai com muita frequência também. A gente vai ver daqui a pouco mais sobre ela. depois a aprovação de uma Constituição veja isso é muito revolucionário gente porque até então a França nunca teve uma Constituição era uma monarquia absolutista então não havia uma Constituição certo? Quem vai falar daqui a pouco sobre ela tá bom? Que se inaugure em 1791 e por último a gente tem aqui os três problemas da burguesia nesse momento inicial. Que problemas eram esses primeiro convencer a aristocracia sim a burguesia ela não queria dar direitos direitos sociais amplos para a população não era um movimento socialista vamos dizer assim não era um movimento burguês e ela queria atingir seus objetivos como burguesia e para para que ela pudesse fazer isso ela teria que negociar com essa aristocracia ela teria que negociar com a nobreza certo? então ela fez algumas concessões aos nobres por exemplo essa supressão dos privilégios não é total isso vai acabar depois com a outra Constituição que eu vou falar daqui a pouco mas até então ela estava nessa posição conciliatória certo? e queria fazer com que os aristocratas e os nobres aderissem à revolução alguns aderiram evidentemente mas uma grande maioria não aderiu aos princípios revolucionários segundo desmobilizar as massas exatamente não era interessante uma vez no poder a burguesia ficar com crises políticas ela queria se instituir no poder ela queria ocupar aquelas posições nobres mas ela não queria mais que o povo se rebelasse contra ela certo? então como é que ela fez isso? na Constituição de 1991 ela vai prever a divisão entre cidadãos passivos e cidadãos ativos quem são os cidadãos passivos? é o povo são os culotes são os camponeses são os revolucionários que vão para a rua de fato então eles são passivos porque eles não têm direito ativo politicamente então eles não podem ter um poder de decisão política enquanto os ativos são aqueles que detêm propriedade ou seja aristocratas e parte significativa da burguesia esses são a burguesia ativa e essa burguesia ativa ela vai ter acesso direto a política a decisões etc e o outro problema era resolver o déficit financeiro sabe aquela crise financeira que eu falei lá atrás que fez com que o estado absolutista entrasse em crise então ele vai a burguesia agora vai ter que lidar com essa situação de crise financeira então ela vai declarar a constituição do clero em 1790 bom o que essa constituição prevê ela ela vai dizer o seguinte olha a igreja tem muita terra ela é pertencente ela é dona de muitas riquezas então a gente vai pegar essas terras do clero certo essas terras e essas riquezas da igreja e vai tentar é vai tentar converter isso em crédito de alguma maneira e fazer com que a França saia dessa crise e por último a ideia de nacionalismo sim a revolução francesa vai isso é importantíssimo até se você for para escrever uma redação certo quem vai gestar a ideia de nacionalismo são os é a revolução francesa ou seja galera é os os estados nacionais e o estado absolutista lá atrás eles não tem um caráter nacionalista tá certo o que acontece é se você é é um camponês e você tá na França no absolutismo você deve algo ao rei você deve algo ao reino você deve algo a Deus porque Deus que nomeou aquele rei ali certo então é é havia uma relação de de subordinação das massas populares ao rei a burguesia ela vai mudar isso aí ela vai fazer ela vai começar a inserir um discurso nacionalista então agora não é o poder do rei agora é o poder da nação o poder da pátria então vocês camponeses vocês mais empobrecidos vocês devem agora é dever né é dever 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 enfim sua lealdade não ao rei porque ela queria se distanciar da monarquia e sim a pátria e aqui tem uma frase muito interessante que é do Robsbaw também tá que ele diz assim o rei não era não era mais Luiz pela graça de Deus rei de França e Navarra mas Luiz pela graça de Deus e o do direito constitucional do estado rei dos franceses quer dizer o Luiz XVI ele agora é um é um rei que está sobre a tutela que está sobre a segurança que está sobre a proteção da constituição certo passar adiante aqui eu coloquei o que defendia a declaração dos direitos dos homens e do cidadão de 1789 e a constituição de 1791 aqui rapidamente quatro pontos que vocês não podem perder de vista certo primeiro respeito pela dignidade das pessoas ou seja a integridade física de uma integridade moral e física da pessoa depois liberdade e igualdade para essas mesmas pessoas depois o direito à propriedade individual e depois a liberdade do pensamento e da opinião gente isso é tem uma raiz profunda no iluminismo nos ideais de liberdade de direito à propriedade direito de envia etc aí passando adiante nós temos deixa eu levantar isso aqui uma monarquia constitucional que é que vai de 1789 até 1792 então esse período que eu estou falando até antes é o período da monarquia constitucional a monarquia o rei ele ainda governa o país mas agora ele está submisso vamos dizer assim embaixo de uma constituição bom primeiro a França torna uma monarquia uma monarquia constitucional como eu já havia dito depois a criação de três poderes olha aí o iluminismo mais uma vez vamos lembrar do Montesquieu o poder legislativo o poder judiciário e o poder executivo olha isso é muito importante para a gente entender nossa política hoje também essa divisão de poderes depois nós temos o fim dos poderes absolutistas e feudais eu botei esse ponto aqui só para reafirmar mas eu já havia dito isso anteriormente e um governo dominado pela alta burguesia exatamente na verdade minha gente a revolução inteira vai ser governada pela alta burguesia tá bom eu só coloquei esse ponto aqui no intuito de fixar melhor mas a alta burguesia ela vai protagonizar todos os eventos da revolução francesa certo bom aqui eu coloquei alguns artigos da declaração de 1689 né e vamos ler só algumas né o primeiro artigo aqui tem os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos as justiças sociais podem se fundar apenas na unidade comum depois tem aqui o objetivo toda as associação política é a conservação dos direitos naturais imprescritíveis do homem esses direitos são a liberdade a propriedade a segurança a resistência a opressão olha isso aqui é iluminismo puro então a declaração de 1689 e a constituição também de 1791 ela vai ser regida por esses princípios depois vocês podem dar uma pausa que eu estou correndo aqui com o tempo para dar uma lida nesses dois últimos artigos certo vamos passar adiante a contra-revolução né bom gente o que acontece vê só o que é a contra-revolução o nome já diz a contra-revolução é aquilo que resiste a revolução bom como eu já havia dito a monarquia agora estava sob a proteção de uma constituição ela devia obedecer essa constituição e claro como eu já falei também alguns nobres não aceitavam essa constituição eles queriam todos aqueles privilégios de fealdar de volta eles queriam mandar de novo em tudo e não queriam e não queriam ficar ameaçados com essas ideias luministas e também com os ideais do com os ideais com os ideais da burguesia certo então o que acontece aqui nós temos o seguinte o luz 16 gente eu acho que eu vou pessoal eu acho que agora eu vou parar o vídeo que já deu 32 minutos e na segunda parte eu concluo isso aqui tá certo deixa eu pausar aqui deixa eu pausar aqui e aí